O criminoso invade e ataca a escola em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Essa é a notícia que eu venho trazer para vocês. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes, eu tenho dois recados rápidos e importantes para passar para vocês. O primeiro, deixa o like nesse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui. E o segundo recado, se você que está assistindo esse vídeo quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando do conforto do seu lar, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado de um minicurso gratuito. Bom, vamos para a notícia. Na manhã dessa quarta-feira, dia 5 de abril, um homem de 25 anos, armado com uma machadinha, pulou o muro de uma creche particular chamada Cantinho Bom Pastor, que fica na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E na ação, quatro crianças vieram a óbito e cinco crianças ficaram feridas. Todas elas foram atingidas na região da cabeça. E após o ataque, o homem se entregou no batalhão da PM. O criminoso tem passagens por porte de drogas, lesão e dano. Realmente é uma notícia muito triste. E só para lembrar que já somam, contando com esse caso, dez casos de 2011 para cá, aqui no Brasil. Casos de ataques a creches e escolas. É realmente bem triste. E na sua opinião, o que as autoridades e as escolas devem fazer para reduzir e impedir novos casos de acontecerem? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários. E eu volto a qualquer momento com mais informações e atualizações.